Fala pessoal, siga aqui. Se você assim como eu é fã de Monster Hunter, com certeza já está bem ansioso para a chegada de Monster Hunter Awards em fevereiro de 2025. Mas enquanto esperamos, por que não explorar outros jogos que oferecem uma experiência de caça tão incrível com várias semelhanças com que a gente já ama na franquia Monster Hunter? Então hoje eu trouxe para vocês aqui uma lista com 4 jogos que todo fã de Monster Hunter precisa jogar, na minha opinião. Então, esses títulos são excelentes opções para preencher essa espera que a gente vai ter de mais ou menos 4 meses até que o Monster Hunter Awards lance lá em 2025. Então bora conhecer aqui a lista, vou falar um pouquinho de cada um dos jogos para vocês, coisa bem simples, mas já vai dar para vocês entenderem o escopo mais ou menos de como cada um deles funciona. E o primeiro deles, é claro, é God Eater 3, um dos jogos mais populares do estilo de caça de monstros lá no Japão. Se você é fã de Monster Hunter, provavelmente você vai adorar esse jogo. Uma das maiores semelhanças entre os dois jogos é a dinâmica de combate contra criaturas gigantes, onde o trabalho e a equipe é crucial. Os pontos de destaque para esse game são a velocidade e a ação intensa. Ao contrário de Monster Hunter, onde os combates podem ser mais táticos, mais espaçados, God Eater 3 oferece uma experiência mais rápida e frenética, então ele é um jogo bem mais ágil. A personalização também é um ponto forte ali em God Eater, você pode criar o seu personagem e ajustar as suas armas e habilidades, assim como em Monster Hunter. Existem diferenças, como por exemplo, você não ter sets de armadura em God Eater, mas isso é balanceado com o sistema de upgrades e melhorias de armas, então o foco é total ali nas armas. Já as vestimentas ficam para o lado do cosmético mesmo, então se você gosta de se vestir bonitinho, God Eater tem essa opção. E a história do jogo também é um ponto de destaque. Embora a narrativa não seja o ponto central de Monster Hunter, aqui em God Eater você tem uma história bem construída, com temas pós-apocalípticos, com uma trama bem envolvente. Essa franquia, por muitos anos, foi a concorrente de Monster Hunter lá no Japão, e se você gosta de combates intensos e de destruir monstros gigantescos com estilo, God Eater 3 é uma excelente opção para você. O Wild Hearts é um dos jogos mais novos que já chamou muita atenção, sim, pela sua semelhança direta com Monster Hunter. Desenvolvido pela Koei Tecmo, ele traz um conceito de caça em mundo aberto, inspirado pela temática japonesa. Os pontos de destaque para esse game são o ambiente riquíssimo, os cenários são lindos, com paisagens amplas e detalhadas, parecidas com o que vemos nos jogos mais recentes da franquia Monster Hunter, como Monster Hunter World e até o próprio Monster Hunter Rise. A mecânica de construção é o diferencial, e ali esse sistema chamado de Karakuri, onde você constrói ferramentas em tempo real para ajudar nas batalhas. É uma inovação interessante para quem busca algo diferente de Monster Hunter. E sim, senhores, essa mecânica é bem legal, também torcia o nariz ali no começo, falei, putz, ele vai ficar um Fortnite da vida. Não, é muito legal usar as Karakuri e elas casam muito bem com a temática do jogo. E outro ponto super positivo do jogo são os monstros únicos. As criaturas que ali são chamadas de kimono têm um design único, com mecânicas complexas, proporcionando desafios empolgantes para qualquer caçador veterano. Você vai ver monstros ali que são bem diferentes do que a gente normalmente vê em Monster Hunter. Claro, tem macaco, Monster Hunter tem macaco. Tem um javali gigante, Monster Hunter tem um javali gigante. Mas, cara, eles são muito bem feitos, muito bem construídos. Eles têm uma diferenciação sim com os monstros de Monster Hunter. Mas é claro que existem monstros bem diferentes que a gente nunca viu na franquia Monster Hunter, como galinha, corvo, fênix, entre outros monstros, né? Então os monstros ali são bem legais. Então se você é um órfão ali de Monster Hunter World principalmente e quer uma experiência fresca e única, mas que lembre mais Monster Hunter World do que Monster Hunter Rise, Wild Hearts pode surpreender você positivamente. They can even guide you, as they once guided our ancestors. But Karakuri alone may not be enough to bring down every beast. Seek allies and together tame a world gone wild. Nosso terceiro jogo aqui é Tolkien Den 2, que lembra muito Monster Hunter. Ele também é da Koei Tecmo. Esse é um título que também aposta no combate contra grandes monstros. Mas ali a gente luta contra os conhecidos Onis, né? Os demônios japoneses. E traz uma pegada mais mitológica e histórica para o game. Os diferenciais aqui de Tolkien Den 2 são mundo aberto, né? Diferente do primeiro jogo, o Tolkien Den 2 tem um mapa de mundo aberto parecido com o que a gente vai esperar ali em Monster Hunter Wilds. E é uma adição que dá bastante liberdade para os jogadores. Diga-se de passagem, ele é o primeiro jogo de caça a incluir um mundo aberto, né? Nesse mundão de jogos de caça que a gente tem e funciona muito bem ali em Tolkien Den 2. O segundo ponto positivo do jogo é a temática mitológica. Se você curte mitologia japonesa, esse jogo vai te prender e muito. Os Onis tem um design impecável e remetem às lendas antigas lá do Oriente. Bem como temos aparições de várias deidades e heróis de época da Ásia como um todo. Então você tem vários heróis e várias deidades, né? Vários deuses mitológicos desse panteão. Então é bem interessante. E por fim, a customização e armas. Tal como em Monster Hunter, o arsenal de armas é variado. Oferece diferentes estilos de combate. Além de seguir o padrão de armaduras de monstros também. Então você ali tem uma customização bem similar a Monster Hunter. Matou o Oni, né? O demônio gigante lá, o monstro. Vai liberar para você uma arma nova, uma armadura nova, com habilidades novas e afins. Então ele tem uma complexidade bem legal na questão de montagem de build. E para os fãs que buscam Monster Hunter mais voltado para a cultura japonesa, Tokidem 2 é uma ótima escolha. Além de que a série Tokidem foi uma inspiração para muitas mecânicas que temos atualmente em Monster Hunter. Como a própria prendedora ou o cabinceto. E até o mundo aberto que a Capcom está implementando em Monster Hunter Rise. Então se você jogou Monster Hunter Rise e você gostou daquela temática japonesa, gostou daquele combate um pouco mais ágil, né? Mais ali vertical. Tokidem 2 com certeza vai te agradar e muito nesse quesito. Tchau, 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 tchau. E por fim temos Attack on Titan 2, que apesar de ser baseado no famoso anime Attack on Titan, ele traz uma experiência de caça a monstros gigantes, que lembra muito Monster Hunter sim, principalmente Monster Hunter Rise. E os pontos fortes desse game são o combate dinâmico, claro, não tem como a gente não falar de Attack on Titan sem o combate dinâmico daquele game, né? A mobilidade desse jogo é fantástica, já que você pode usar os equipamentos de manobra tridimensional para se mover rapidamente pelo campo de batalha, parecido com a fluidez dos combates de Monster Hunter Rise, com cabo inseto, porém com aquela pitada de anime. O jogo também oferece missões cooperativas, o que permite que você jogue com outros jogadores, similar ao multiplayer de Monster Hunter. Então você enfrenta os gigantes, os titãs no multiplayer, você vai adquirindo materiais para criar novas armas, novos equipamentos, então é bem interessante essa premissa aí do Attack on Titan, ele é meio que não parece ser, mas ele é um jogo de caça bem interessante. E outro ponto positivo do game é a atmosfera de tensão, né? A sensação de você enfrentar as criaturas colossais, principalmente para quem assiste o anime, é uma experiência bem compartilhada com quem gosta de enfrentar os monstros gigantes em Monster Hunter, com aquela dose extra ali de adrenalina, já que você enfrenta os titãs em combates frenéticos, onde um tapa basicamente te leva para casa sem muito esforço, cara. Tem titã ali que realmente é um tapa, você morre. Caiu no chão, já era, perdeu, não tem mais o que fazer. Então são os combates bem frenéticos, é uma pegada bem legal. Então se você quer uma experiência aí diferente, mas com uma sensação familiar de caça a criaturas gigantes, e com aquela pitada de anime, Attack on Titan 2 é o jogo perfeito para você. E basicamente na lista é isso. É isso, pessoal. Esses foram os quatro jogos que, na minha opinião, todo fã de Monster Hunter precisa sim jogar. E não substitui em Monster Hunter, tá? Isso daqui não é uma lista de substituição, e sim uma lista de jogos que complementam aquele gostinho que a gente tem pelo estilo de caça, e cada um deles traz uma experiência única, né? A de caça a criaturas. A gente tem ali os quemonos de Wild Hearts, a gente tem os Onis de Attack on Titan, a gente tem os titãs de Attack on Titan, né? Cada um deles tem as suas temáticas, as suas peculiaridades, mas todos eles seguem essa premissa de ser um jogo de caça, e isso é bem legal. E todos eles compartilham aquela emoção e adrenalina, né? Que a gente ama em Monster Hunter, de putz, tomei um tapa aqui, preciso me esquivar, preciso acertar, preciso ganhar, preciso farmar para fazer melhores equipamentos. Então é basicamente jogos de caça para quem aí está órfão de Monster Hunter nesses 4 meses até a chegada de Monster Hunter Wilds. E se você já jogou algum desses jogos, deixa aí nos comentários o que você achou. E se você ainda não jogou, corre para experimentar esses jogos, vocês têm aí 4 meizinhos para brincar nesses games aí até o lançamento de Monster Hunter Wilds. São jogos mais antiguinhos que você encontra em promoções bem legais, alguns deles estão até disponíveis aí no Game Pass da vida, no Playstation Plus da vida, então são jogos bem tranquilos de você conseguir hoje em dia, que não vai gastar muita grana e você consegue se divertir demais nesses games, né? E claro, deixa aquele like no vídeo para dar aquela fortalecida, e se não for inscrito no canal ainda, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades no mundo dos games aqui e ative o sininho para não perder nada relacionado à Monster Hunter. Eu vou ficando por aqui, valeu e até mais! Tchau! 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 Tchau.